...nesta proposta de cimento, que foi agora substituída para esta proposta, e uma das questões colocadas pelo Sr. Regador, da Rosa de Melo, e por mim, talvez de modo tímido, mas por mim também, talvez timidamente, como tive oportunidade de ler, mas por mim também, tinha a ver com o facto de estarmos a aprovar o pagamento desde 2004 e se, do ponto de vista legal, não havia qualquer impedimento a que o fizesse. Isto que, estava claro, que havia, tinha havido estas reuniões, agora está muito mais claro no momento, está muito mais claro, que tinha havido este entendimento entre as partes, que aceitaram toda esta dívida, mas essa era uma questão, para mim, importante, estarmos a assumir o pagamento em qualquer coisa, que vinha desde 2004 e se, e queria pelo menos ter algum conforto, por isso é que a gente tem juristas, não é? E portanto, deixo esta questão, visto que me parece, como aliás o Ministério da Rosa de Melo disse na altura, o pagamento de 2010 para cá, não é? Ou desde o último, o 11, não é? O que a Câmara pagou, não teria qualquer dúvida, não é? Anteriormente, e até por alguma razão, também não foi pago quando o vereador Abraão São Miguel era Presidente, aliás, o que é que, porquê que, enfim, não sei se alguém apurou, visto que a informação não nos dá conta disso, do ponto de vista jurídico, se alguém apurou esta questão, nos possa dar aqui conforto. Bom, isso é uma coisa das roupas, um senhor que está muito desligado. Eu não tenho alguma reunião, como eu não tenho aqui este assunto. Eu juro que foi claro que a maioria dos membros do Instituto de Escolar Mundo mostrou a sua vontade em resolver uma questão, assim, e que dizia todos assumidos, a entidade que já é o Estado Municipal de Pimbra, e que tem arrecado com os estudos de funcionamento provocados por instituições terceiras por um estádio, no âmbito de protocolos que essas instituições têm qualquer problema, resumido numa linha é esta. Toda a gente aqui mostrou a vontade de ver o resultado. Depois, vou aqui algumas perguntas que foram deixadas na última opinião. Primeiramente, a forma escolhida, sobre a localidade, para resolver este caso. Já não é a primeira, é uma ou outra tentativa, mas é reiterar que esta era mais clara, que é basicamente esta de tabuiar as entidades utilizadoras, para estas depois poderem pagar à entidade gestora do Estado. E esta forma, pareceu, trouxemos a norma das perguntas que nós já fizemos, que não estava juridicamente muito fundamentada, não estava nada fundamentado. Sobretudo, isto não foi dito, mas então tivemos até a olhar melhor para a localização, é que trata-se de um tipo de apoio sobre o qual, como todos aqui sabemos, inventem fortes limitações nas leis. E, em especial, olhando para o número 2, vou ter de dizer que era ficar assim na época. Número 2 do artigo 3º do artigo 3º do artigo 3º do artigo 273-2009-12, diz assim exatamente, vou ler o que vai estar. Os apoios financeiros diretamente atribuídos aos produtivos do Parque do Estado, neste caso das autarquias que também, o que pode sustentar o pastigueiro, só podem ter pelo objeto, planos ou projetos específicos, tudo bem, normal, que não caram nas atribuições próprias das associações de clubes e das associações esportivas, e depois diz assim, e que não constituam um encargo ordinário dos mesmos clubes. Está lá assim. Ora, a argumentação do caveiro artigo 7º, e que de alguma maneira há a visão, que ainda cá está, baseava-se neste apoio ao pagamento de despesas de eletricidade, e lá está referido especificamente, na eletricidade de água, só podem ser encargos ordinários, dessas instituições. O que parece estar levado, por esta... Os juristas, às vezes, inventam umas opções inteligentes para dar a volta a isto. Mas, estávamos à espera de ver hoje aquilo, a qualquer mínima, a instalação jurídica, a dizer, neste caso, não se aplica, mas para o pedido, para o pedido. Também havia aquela questão, que já aqui fui ver, a discurso voltar a ela, da tal fórmula de cálculo dos 180 mil euros, pondo aquelas despesas para trás nas minhas 11, E até foi o professor doutor Ferreira da Silva, que também chamou a atenção para isto. Ele hoje não está a cabo, não é justo convencional aqui. Mas ele foi a pessoa que perguntou, mas será que no acordo feito por várias entidades em 2011, não teria ficado em inglício, porque o que estava para trás estava resolvido, ele pôde esta a cabo. E também esperava, francamente, ver aqui uma justificação um bocadinho mais cheia sobre isto. Bom, e essas interrolações, porque aqui vários levantavam-se, levaram-te o que o Sr. Presidente, e daí bem, se tivesse tido a criar um ponto da agenda, para este vir hoje à união, teria que estes dois melhoramentos. O melhoramento, o melhoramento, por exemplo, o cálculo dos voluntários de apoio, e, em segundo lugar, um parecer, ou uma nota, não sei, não tem que ser um parecer muito fundamental, não sei, os juristas é que sabem estas coisas, eu sou jurista, tanto só a bom, não é? Mas uma qualquer nota jurídica a planificar que é possível dar esta boa nestas condições tal como proposto. E, portanto, devo dizer, foi com bastante surpresa. Quando eu fui ver os documentos, quando tinha aqui o assunto, disse bem, pronto, já está. Até percebemos que há alguma pressão, há dificuldades, algumas entidades, e têm que ser envolvidas rapidamente. Mas se vá com a informação, é praticamente igual, é muito parecida com a informação anterior. Mas ela é solicita pelo mesmo técnico, também não há um jurista, agora diga-se passagem, não sei o que ser, mas nem há nenhuma certificação adicional nos cálculos, nem a tal nota, se devemos dizer assim, jurídica, há de dizer, podem as suas verificações votar isto com tranquilidade. Entende-se, como dissemos, só não há 15 dias, o coração continua a empurrar-nos para votar esta atenta clima corrigida na injustiça, que percebemos que existe neste caso. Mas havia que esta ausência destas duas clarificações que tinham sido prometidas, ou que estávamos à espera que tivessem hoje, adentro de um bocadinho as dúvidas. Há certamente bons juristas à volta desta mesa, e pelo menos esta questão jurídica, possa aqui ser, de alguma forma de ditar para lá, qualquer coisa, mas possa aqui ficar clara. Porque senão, de facto, eu chamo a atenção, eu, lendo a lei, de uma maneira muito direta, porque quem não é jurista, diria apoiar a entidade para pagar as despesas correntes, a lei não permite. Ponto, está assim lá no artigo. Exatamente como eu li. Eu até li, tipo, cuidado a ver, porque sei que lá está acontecendo o que é que lá diz. Mas, repito, eu não sou jurista, não quero fazer uma educação jurídica. Agora, gostava muito de que pudéssemos todos desencalhar este processo. Eu acho que, à volta desta mesa, não há ninguém que meter a fazê-lo. E todos querem, certamente, fazê-lo com um mínimo de seguranças mínimas. Porque sabemos que estas coisas, quando correm mal, correm mal para todos. As dúvidas, as dúvidas que foram levantadas, estão todas registadas nesta nova informação. Aliás, foi bem afirmado que as contas estavam bem feitas, e as contas estão aí, ao igual. É preciso ter presente, e, melhor, de seu ver, o João Paulo Barbosa, que não sabe, tão bem como eu, e de muitos, de que estamos, de que a Câmara tinha a obrigação de se fazer cumprir os contratos sobrecidos entre as três entidades, em 2013, e que até hoje não o fez cumprir. Porque há uma exceção mesmo. Não o fez cumprir. E a questão é que a cedência do espaço, a cedência do espaço não descreveu. Ele, hoje, é usado pelos clubes, pelos cidadãos, desde 2004 até hoje. Desde 2004 até hoje, ele é utilizado pelos clubes, eu estou assim claro, em 2004, com relação ao acordo com a Câmara, desde 2004 até hoje, nas mesmas circunstâncias. Esse uso não descreveu. Não é? É real. Mas, em 2010 e 2011, a Câmara foi posicionada a acabar por ceder àquele pagamento. Todos nós sabemos que houve uma entidade que proibiu as entidades a enviar lá. Por isso acelerou esse processo. sem que tenha deixado de ser reivindicado e bem, letra pela entidade, as dívidas existentes sobre este aspecto. Portanto, estamos falando de um uso contínuo. Portanto, não comprou qualquer prazo discricional dado que esse uso nem sequer cessou. Portanto, continua. E o critério que está usado para o pagamento é o que está subjacente ao cálculo que foi feito pelos serviços da Câmara conjuntamente com outras entidades e que novamente foi solicitado aos serviços que esse cálculo está anexo ao processo como já na última reunião foi dito. E atenção! Com um referencial mínimo. Não a preços sequer atuais. Portanto, eu acho, e fico claro, que não há prescrição. Assim como não estamos perante de um subsídio interpretado à entidade de setor. Nós estamos perante de um contrato. Relativamente ao uso do Estado para aquelas entidades que não têm meios para pagar esse uso. Portanto, essa é a queda do Estado. Não têm meios para pagar esse uso. E tem sido aceito pela entidade de setor, porque se por acaso deixa de liquidar a água, a luz, é evidente que é cortada e a entidade que paga ainda é prejudicada por isso. Portanto, não pode ser visto claramente como um subsídio, mas muito menos um subsídio econômico. Muito menos um subsídio. Porque, aliás, das intervenções aqui feitas antes de mim, isso ficou claro. Portanto, estamos perante o cumprimento normal de uma obrigação. O cumprimento normal de uma obrigação. E todos cumpriram. Nomeadamente a entidade de setor tem cumprido. E os estudos e a Câmara têm cumprir. Porque não se pode virar, digamos assim, contra estes argumentos do cumprimento. A argumentação abusida. Alguma argumentação abusida na última opinião. E agora, mais leve, agora, não é possível. O que é que levaria? É inverter os tempos da matéria. Até abusando do direito. Quer dizer, utilizando o direito para inverter a situação. Invocando-se a prescrição ou dizendo que não pagamos porque estamos a subsidiar. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Portanto, estamos perante aqui obrigações. Que a Câmara reconheceu. Que a Câmara reconheceu. E que a entidade que está a cumprir. É penalizado. É penalizada por isto. Isto é que está aqui, aqui, aqui em casa. O que é que está a cumprir. É penalizado por isto. É penalizado por isto. É penalizado por isto. O que é que está a cumprir? É penalizado por isto. que custou e forneceu, no fundo, um serviço a estes clubes de água, gás e luz. Isto é uma prestação de serviços. Uma prestação de serviços, em que foi feito um trabalho que se chegou, visto que não tem computador, conseguiu um valor que se considerou, de ponto de vista técnico, justo. Para o seu perspectivo, pagamento. A questão que foi colocada, era, no fundo, se isto constitui uma prestação de serviços, apesar de não haver nenhum contrato de linha para esta prestação de serviços, a Câmara e o AI, se não seria, do ponto de vista legal, mais correto, existiu uma prestação de serviços, que não está a par e não está a contratagem, o organismo autónomo procederá a sua faturação e, depois, do ponto de vista contabilístico, quer a Câmara, da parte da contabilidade, a Câmara, do departamento jurídico, analisarem e darem esse conforto à Câmara para proceder a esse pagamento, visto que há aqui uma prestação de um serviço. O problema, do ponto de vista jurídico, a não ser que haja outra interpretação que nós desenvolvemos, é que, dando-lhe a lei, subsídios para despesas de uso, para despesas de coentro, não estávamos a infringir a lei no que conserve na Académica, porque estávamos a atribuir um subsídio para estes pagarem despesas de coentro. E, por isso, o que subsiste aqui é que nós conhecemos a Bíblia, conhecemos que o organismo autónomo de futebol tem sido prejudicado e que forneceu este serviço de borda e que deve ser restracível. A única questão que queremos é o conforto jurídico de qual é que é a melhor forma para a Câmara pagar esta dúvida. Posso, ou seja, um esclarecimento? A ver se eu ouviu os outros. Mas, não se desgraça a dizer. Não, é, relato mal. Eu acho piado algum argumento, quer de um anterior estímulo, quer já neste. Ou facturação enviada à questão. Foi literalmente devolvida, porque não há nenhuma relação. Não há nenhuma... Quantas vezes? Deixa eu acabar. Não há relação nenhuma contra qual, relativamente, a essa questão. Quer de um anterior estímulo, o vosso, foi devolvida, como foi já neste. Portanto, a questão não deve ser assim. Portanto, aí sim seria um subsídio. Aí sim seria um subsídio. Há entidade, há entidade de escuta. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Portanto, não há aqui. O subsídio é encarotado. Há, objetivamente, apoio à gestão do espaço que é municipal. não é só utilizado pelos clubes ou pelos atletas de trabalho de qualquer cidadão. A entidade de escuta tem vindo de ser a suportar. Mas não vindo. A COE. É para indexar-se para o... Sim, é proprietário. A entidade de escuta a COE. Há P.O.F. Para boa, para boa. É só uma questão... Qual a entidade? É para nós. É só uma questão polográfica para não roubar muito tempo. Há dois e dois vereadores para a internet. Parece que... Polográfica. Então, ao cargo que não... Como falam vários dos processos já vem nesta Câmara, de despesa efetuada que não tivesse corra devidamente a um tratado em que a Câmara teve-se de pronunciar sobre o sancionamento dessa despesa. Ou não sei-se, neste caso, isso poderia ser recaminho. portanto, um outro caminhar à academia da própria caminhar. Há vários votos de resolver a propósito. Esta informação acho que por sistematizar melhor a situação em concreto portanto, a pessoa não está não está exatamente igual ao que está presente na outra sessão, portanto, esta questão é clara. Pois, tem ou não processo jurídico, isso é outra questão, porque eu acho que depois pergunto quem fizer o processo jurídico. A questão é que, já o documento que foi feito em 2010 e 2011, e no fundo do projeto que eu considero que não é de nesta parte, já na altura assumia claramente o mesmo procedimento, porque na deliberação de 2009 é atrevido um apoio de 10.000 euros para a minimização das despesas relativas à atualidade de dados cincelos de distribuídos dos preços no crime, portanto, a utilização da pista do acoletismo, e na de 2011 é atrevido um apoio de este evento temporário por meses e ano, de 17.7198, ou, aliás, de 97, que há... e que tem a ver exatamente com o outro... correspondente aos consumos inerentes à autorização da gestão da pista do acoletismo no ano de 2011. Portanto, a argumentação é exatamente a mesma. Portanto, o pagamento de 2009 e 2011 tem a ver com a utilização da infraestrutura para o final. E o apoio que é atrevido para ressarcimento dessas despesas, de água, luz e gás, não é para despesas correntes. É o entendimento que eu faço. É assim, se eu sou participado de uma porta do atletismo, ou não treino, tento, provavelmente, no final. O que implica, aliás, para treinar, a partir de, nomeadamente, desta época, se não tiver luz, colocado escuro. Portanto, a questão está clara. Portanto, a argumentação que está na informação de hoje, que me parece mais clara, é a argumentação que foi utilizada para que a Câmara pudesse liberar em 2009 e em 2011, num sentido de apoiar o pagamento destas despesas à entidade que se fosse. Portanto, a leitura é exatamente a mesma. Foi a mesma de 2009 e foi a mesma de 2011. E é a mesma que agora está aqui, por exemplo. que eu fiquei mais estarecido com os quadros, com a forma como está estruturada a aprovação. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu, de facto, não sendo eu juísta, mesmo assim, continuo a aparecer-me, até de dizer-te, que a forma como este apoio está formulado, ou está escrito, parece-me colideiro, já nem direi com o espírito da lei, o espírito da lei não colide, mas com a letra da lei que rege estes assuntos. Então, quando nós temos, no artigo 3º, indicado que os apoios financeiros só podem ter por plano, por objeto, planos ou ações, ou objetos específicos que não caibam nas atribuições próprias das associações e não constituem que a eliminar os mesmos clubes, é o que diz o que é a lei de 2009. E depois, temos nos nossos diversos contratos a seguinte formulação. O presidente do contrato do programa tem por objeto a atribuição do apoio financeiro para dotar de condições necessárias ao normal desenvolvimento da sua atividade desportiva. E mais à frente, falamos em apoio financeiro a despesas de funcionamento, nomeadamente consumo de eletricidade, gás, consumo de água, etc. Quer dizer, estes documentos, lidos à letra, entram em direto conflito. Quer dizer, poderia haver talvez uma fasiologia mais feliz em que dissesse que saiam despesas inerentes a atividades excepcionais, etc. que não correspondem a mau funcionamento, mas não. Parece que as cláusulas que nós relatamos parecem que têm sido relatadas que têm diretamente colidido com a lei quadra. Portanto, parece-me que é pertinente alterar a forma como estas cláusulas foram escritas. A sequência que estava vestida, a sequência que estava vestida, a sequência de todos os que estavam vestidos, que era o vereador de São Paulo, de Queiroz e de Ficado Cidado a seguir. Sou eu, Sr. Presidente? Sim. Muito obrigado. Eu começo por saudar o Sr. Vereador Carlos Serra. Porque, tendo dito que não gostava de dar o seu aval pessoal a estas respostas, resolveu-me ir bem na minha fratia Virgem. Quando eu lhe disse isto, eu não acreditei. E o meu inspirador foi o Paulo Cortes. Depois de ter visto aqui o Paulo Cortes, estou preparando para tudo, para estar confusos. O Sr. Vereador Sainte Sobreton, é especial hoje. É deputado à Sra. Portante. Está com o seu discante muito profundo, Sr. Presidente. O Sr. Vereador Sinal de Direito. Eu ouvirei especificamente. Portanto, em relação à proposta, continua-se a ter dúvidas. 4, enfim, 4 dúvidas. A primeira, relacionada com o problema que foi que o Sr. Vereador Benito Bichardo e o Vereador, o Sr. Deputado Melo, já evidenciaram. A questão é que não é claro que o apoio financeiro caiba no número 2 da cláusula 3ª. Depois, o problema daquele ter havido do Creador, só viria bocadilhas a partir de 2014, dezembro de 2014. A terceira questão é, de facto, relacionada com, nestas circunstâncias, dificilmente se cumprem os deveres de verificação e consolidação da despesa pública. E, em quarto, a falta de parecer. Mas, vou fazer aqui uma declaração que falhar é politicamente incorreta. Eu não consigo votar contra a Académica. Digo-vos aqui, portanto, se a questão for a voto, ou me abstenho ou saio. Tenho estas 4 dúvidas. Portanto, isto é o meu coração a falar. Perdoem-me, porque não consigo votar contra a Académica. Portanto, final. É possível. Portanto, é demais. Sou humano e sou preciso, saio e não voto. Portanto, é esta a minha posição. Bem, nós estamos todos de acordo neste princípio. Queremos, e queremos, resolver esta questão. Não é votar contra a Académica, é contra o julgo, é contra todos, e contra ninguém. Portanto, nós todos queremos resolver esta questão. Agora, a pergunta que eu foco é esta. Nós temos, no município da Câmara de Primas, 1.300 funcionários ou 1.400, dos quais teremos 20 e tal juristas. Não sei quantos são, não é? A Câmara é uma só. A Câmara é uma só. Não conseguimos ter um parecer e pessoas com subida, categoria. Portanto, ninguém tem causa do valor profissional dos nossos juristas. Isso dá-nos que, quando um jurista aqui, que também é um optado jurista, se pronuncia nesta sala e levanta sérias medidas para quem não é jurista, fica, obviamente, a contrária. Porque sabemos que o vereador Belo é alguém que tem um currículo vastíssimo nesta área. Portanto, é tão difícil assim termos um parecer jurídico que nos viesse dizer que aquilo que o vereador Barbosa de Melo não se aplica nestas circunstâncias. Parte daquilo que a cidade disse, oralmente, poderia lá estar, e não está aqui, não está exatamente aqui, sem dúvida. Não, não, não podia ser... Espírito? Um jurista, um pouco mais ou menos isso. É que isto dá-nos, obviamente, um conforto. Quando eu volto a dizer, há um jurista reputado a mais aqui na sala, mas, nomeadamente, acabou de falar antes de mim, alguém que eu sei que é um jurista reputado e que tem estas considerações do ponto de vista técnico-jurídico, não é? Era necessário ter-nos algum conforto. Porque, se, de facto, isto não é possível com vista legal, isto significa que, bom, teremos nós que pagar a água e alguns grossos poucos, não é? Pois não sei como, mas vale para mim, não é? Ao contrário do que disse o Bing, o Espírito da Lei está correto, a letra é que não está. A utilização, a utilização da pista de atletismo e do ginásio do estado municipal de São Paulo, em São Paulo, é durante o ano entre as 17h30, 18h, e as 21h e as 29h. Não é possível haver desenvolvimento do atletismo sem haver consumo de energias, de eletricidade. Já disse na última reunião. O consumo de eletricidade é único e simplesmente feito por quase 90% do estado dos cidadãos que utilizam a pista, cidadãos anónimos que utilizam a pista, pelos clubes de atletismo. A OEF, curiosamente, hoje vai utilizar os órgãos 19h30, mas é uma exceção. Normalmente, é durante o dia. Não há desenvolvimento do atletismo, infelizmente neste mandato passámos de dois clubes de atletismo para seis, passámos de 80 atletas federados para 300 atletas federados. E isso só se deve, aqui, à possibilidade de utilizar o estado municipal cidadão clínico, muitas horas depois do serviço normal de trabalho das pessoas que se dedicam ao atletismo ou aos outros. Portanto, não há, portanto, espírito e letra de atletismo. E vocês vão falar relativamente ao quadro legal que lhes fizeram. Portanto, não há possível, não é possível, nos dias dois, nos dias dois, não seja da forma. Nos dias dois, ímos a trair outros. Portanto, sem essa condição, não há desenvolvimento de esportivo, nomeadamente na atletismo, no caso do jogo, naquela infraestrutura. Portanto, enquadra-se, perfeito. Portanto, nem há nada, nem há nada, de novo. Nem há nada, de novo. Assim como há os outros componentes. Portanto, quem quer ver isto, não é possível, não é possível, não quer, não quer, não vê, não vê. Agora, ao contrário do que diz o vereador José Real, não é por aquela razão que eu farei, portanto, faz a proposta e farei favoravelmente, naturalmente. Bem, evidente, estamos a tratar com maior transparência. Aqui não há nada mais transparente do que isto. Não se esconde nada. É bom que seja claro. E estamos a corrigir uma injustiça. Portanto, que têm empoderamento legal, não venham com essa história. Não há a questão da prescrição. Não existe o uso. Hoje, o mesmo uso que teve em 2004, que este uso não prescreveu, se tivesse prescrito, aí calma. Aí calma. Para que efeito seria? Aí era discutível. Mas não é isto que está em causa, não é? Não é isto que está em causa. Só uma... Só uma... Eu reito aquilo que eu disse há pouco. Por exemplo, não é a mim que eu venho a estar necessidade de ter pessoal de insulabundesa dessa lei. Em relação às intenções, eu estou esclarecido e não conto nada. Ok, é necessário esta autarquia se acalcular quanto a interpretação que se as possam dar. Normalmente, o espírito de uma lei, de um contrato, está plasmado no seu preâmbulo. E o que nós verificamos é que o preâmbulo do contrato entre o município de Coimbra e a Associação Distrital não inclui explicações como aquelas que foram dadas, que a generalidade das atividades feitas por cidadãos decorrem em um determinado horário e essas atividades não correspondem às atividades normais do clube. Isso seria importante constar aqui, pois quando se diz que a entidade tal desenvolve uma atividade desportiva de inundável solidariedade, não está aqui plasmado, como deveria, a indicação de que oferece um serviço que extravasa a sua ordinária atividade, oferece um serviço aos munícipes que pudesse se enquadrar no decreto-lei de 2009. De igual modo, nas cláusulas, por exemplo, quando na cláusula 2, nas obrigações da Câmara Municipal de Coimbra, se dito que vai atender um apoio financeiro para despesas de funcionamento, nomeadamente consumo de eletricidade, etc., etc., faltaria aqui indicar que esses apoios destinam-se a cobrir, digamos, emprestações ou serviços ou atividades excepcionais que presta parte dessa entidade para apoio aos munícipes. Porque, repito, o que ressuma daqui deste contrato é que se está a apoiar uma atividade ordinária, normal e corrente da associação e não algo excepcional que essa associação, essa entidade presta aos munícipes. Reescrivendo o articulário deste contrato, muito com certeza se poderia harmonizar a letra deste contrato, e o espírito deste contrato, com o decreto-lei nº 2873-2019. E, talvez, se aquilo que o vereador está vestido a ser exposto sobre os serviços que as associações prestam aos munícipes, se isso ficasse aqui claramente pelas demais deste contrato, seria menos polémico e seria menos vulnerável a apreciações negativas de terceiros. Srs. Vereadores, a... Não sei quem que vai entender. Eu gostaria de pôr aqui um ponto que é simples e também é sabido que entre a Câmara Municipal de Pintra e a Academia de Góia O contrato foi estabelecido no contrato do protocolo no referente da autorização, gestão e atividades complementares do Estado de Cidade do Pintra Eu chamava antes de Casa Municipal de Pintra Mas pronto, não estou a entrar a tudo comigo, embora isto não signifique que vai ser útil para bater a empresa Não há dúvida que existiu porque esse contrato foi segurado Decorrendo desse contrato, as partes assumiram compromissos, responsabilidades e encargos Acabou-se uma dúvida que eu tenho A construção daquele equipamento não tem computadores autónomos, tem baixanas autónomos para as operações, etc. Porque é um pouco que nós temos com o Exo Francisco de Concepcionar, por exemplo, o Café Conselho A história pode tender a repetir-se, mas deve ter que ser resolvido, mas ali não está É também sabido que a Academia de Góia, editora que tira este nome porque eu penso que é este que otorgou o protocolo para o contrato de celular E nilotêmpora e os autos de livros Interveio, participou, acolheu, até fechou a porta a algumas coisas, algumas modalidades e atividades descortivas lá publicadas Enquanto que foi tomado público Mas não há dúvida que a Academia de Góia, suportou encargos decorrentes dessa utilização que foi feito ao oblido protocolo sobre a Câmara Municipal Bem, desde o bem que isto é indiscutível Enfim, é o objeto Temos um relatório de estimativa de encargos, que a AQF suportou neste período de dificuldade de incompreensões de nutriação. Por isso que aí não há dúvida. Hipótese de convulsivo respeito a todas as opiniões jurídicas, técnicas ou jurídicas e a Câmara Municipal do Librar pagar à Académica, ao AIF, o valor da dívida que até agora não ouvia ninguém a poder causar dívida pelo protocolo, se não há na ingressão em 2004 ou em 2004 Há uma comissão que inventaria Eu vou, como hipótese 1 e hipótese 2 Faço-lhe os dados sobre o sistema, porque agora Queria acabar, e uma hipótese de trabalho Se há uma dívida que é reconhecida ou não importa, assumir se é reconhecida ou não Há o que tudo indica e daquilo que eu sei da história vivida e daquela que eu não vivi Penso que não há dúvida, que há uma dívida, ou melhor Que há um valor, que há uma despesa que a Académica AIF suportou Que foi suportado na boa-fé do acordo celebrado da Câmara de Coimbra E, na mesma boa-fé, acolheu atividades desportivas E depois esqueçam de pagar e não ganhem o protocolo celebrado Penso eu Não sei se estou enganado 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 E portanto, hipótese 1 A Câmara reconhece a dívida Ou melhor, o nome é dívida Reconhece a despesa ocorrida Pela Académica AIF Neste período Por efeito de uma parte que foi contratualizada entre a Câmara e estas entidades Mas como foi compensada Há uma despesa infética Não há dúvida Não tem condores de autómeros Não tem condores de eletricidade de autómeros Não tem agonha curricular Há uma despesa que só tem Então, hipótese 1 A Académica AIF Apresentar as faturas E a Câmara Paga as faturas Da despesa realizada Tudo em relação Em resultado Do que está aqui no portal Hipótese 1 Hipótese 2 No contrato que é proposto E faz as duas vezes solicitadas A cláusula 2 Também poderia ser confinada ao seguinte Pelo, por exemplo, contrato de programa A cláusula 2 Apegada, por exemplo, como está na baixa 100% E conserva O contrato A Câmara atribui um apoio financeiro Isto na hipótese 2 No montante de X Terá apoio ao funcionamento das suas atividades Informação E o número 2 Não há necessidade nenhuma Depende do protocolo E o que está a seguir Se é pra água ou se é pra luz Estou apontando aqui duas hipóteses Se todos assumimos Se todos assumimos Que é uma questão relevante E aqui para resolver Das duas horas E é urgente Se a académica ou a AF Suportou esta despesa Que inconcebidamente não é A académica ou AF Este é o ponto essencial E tudo indica que todos eram observadores Que este encargo não cumpre Não cumpre a académica Daí há algumas tensões Mas são águas passadas Não vale a pena estar na pesquisa Estão voltando a TES Isto é aquela coisa Seja a água Seja o balneário Seja a água quente Água quente Água frita Eu penso que isso use São contas de auto-professão Mas é Não há dúvida Que a académica Neste período Está identificada Uma informação Que é Duas vezes consecutivas Quantificam aquelas despesas Com a académica Mas no fato A Câmara conhece A dívida Desencargo Que a académica Suportou E que Não era Obrigada a suportar Porque a Câmara Se tinha competido Com a académica A reembolsar Ou obrigar os Que se utilizarem Eu estou a falar Por memória É mais ou menos isso Não 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 Se é isso Então Uma pata Peça Para cima As despesas Põe A hipótese A hipótese 2 É Adotar Há aqui Esta questão Desta examinação Na Closa 4ª também Estou aqui a ser rechada Este texto Como apoio Às atividades de formação Mas isto é Seria-lhes implementado Como uma outra coisa Vos senhores E a senhora Vos senhores Ou reconhecemos que Há aqui uma despesa Vira académica Ou à F Eu refiro-vos a pronunciar Há várias Designações Que teve uma despesa Que não lhe cumpria Suportar Se a questão é essa Ela resolve-se Ou de uma forma ou de outra Desculpa Eu nem vou gravar Sim mas não é problema A gente está sem gravar Cuidado com a queda Se chame só a atenção Por o seguinte Essa proposta Veio à Câmara Foi repusada para a Câmara E este valor É 180 É É Foi à Câmara Foi repusada Uma coisa Mais A faturação apresentada Para a Académica O AF Foi toda Pela Câmara Municipal Deputado 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 Nem Importante Foi No Tem Havia Nenhuma relação Pertoral Relativamente A Câmara e a AC O EF Depois Por outro lado Há aqui um aspecto Há aqui um aspecto que tem a ver Com Uma entidade Neste caso A célula EF Uma entidade Eu, sinceramente, eu ia pela solução 2, retirava, de facto, isso que era, retirava, retirava da cláusula 2 e da cláusula 4. Eu, sinceramente, acho que é assim. Se eu me recordo, tecnicamente, das coisas, implicáveis, há duas... No fundo, era uma validação política, com a operação sustentada e a razoavelmente sustentada, para o Serviço, para eles abrirem um registro ex-novo. Portanto, não poderiam, obviamente, bastarem, foram sustentíveis, compridas, o local, sem a operação, a expectativa é a cada. Eu penso, estou a... 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 E esse... e essa meia brasileira tem que ter que o amanhã para ter que se está sancionando essa parte de despeçar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Mas a questão técnica, do ponto de vista jurídico, é que depois vão dar suporte como é que nós, com a aula de transição de despesas... Mas a solução 2, a solução 2, posso contar a que vos não é o único problema? Se a solução 1 for jurídicamente aceitável, a solução 1... Já foi aceitada para quem? Já foi aceitada para quem? E estamos a tratar do subsídio. O subsídio é uma equipa de futebol profissional. Não, não podes subsciliar uma equipa de futebol profissional, mas podes pagar o serviço de futebol profissional. Não, não, não. Eu estou a dizer dos estatutos da Catatuição do AF, e por isso, o que foi isso dizer, é efetivamente o bom. O professor Paulo Mario, que eu disse, a ACS do AF tem que um escopo principal, o seu ver, e a prática do futebol federado, nas suas diferentes categorias, e lá na escola nacional, a seguro é que se ocorre no profissional. Não, mas a questão... Qual é o custo do Zé Cláudio Márcio? Em relação a IMPERA, IMPERA, patrocínios e apoios a futebol de suficiência. Mas não IMPERA o pagamento de uma contrapustação no serviço. A ACOE tem... Escopa. Escopa. E a prática do futebol federal. A solução de dois é a mais simples de todos. É mais simples de todos. Sr. Presidente, João Paulo, por favor. O senhor não tem as coisas de hábito? Eu acho que aqui estou lá com o futebol de futebol, porque, de facto, há dois caminhos. Os dois possíveis. O primeiro nunca foi rejetado pela Câmara. Não houve votação sobre esse primeiro. Na altura, houve dúvidas e retirou-se do estudamento. Mas não foi rejetado. Houve uma votação sobre isso. Eu já tenho uma ideia, mas eu já não tenho a carma ao processo. Que esse processo, porque o apoio na altura era de sempre de 50 mil ações. Não fiquei na cabeça. Não era este. Esse foi retirado para ser mais estudado. Mas depois demorou, de facto, bastante tempo, a voltar cá. Voltou lá. Mudou mais ou menos. Primeiro, talvez. Dois caminhos. Sim. O segundo caminho. Eu só quero chamar também isto de o segundo caminho. Talvez sendo eventualmente possível. Não basta modular o que está no contrato. É preciso modular o que está na informação e na argumentação. Porque aqui na argumentação, que justifica o contrato e depois vai junto, fica junto com o processo. Diz que isto corresponde a 182 meses de utilização e os respectivos consumos. Está cá claramente o sistema a pagar os consumos de água, gás e o que está lá fora. Então, é imperfeito. É um problema à pena. Se toda a informação que tivesse sido feita no outro sentido, de outra maneira, se calhar para os meus outros, não tinha. Mas, ver aí, não tinha nada visto. Não tinha caso para a escrita. Com muita atenção. Já está. O problema das coisas escritas é que, uma vez escritas, não se desescrevem. E é que tem que cuidar com isto. E, portanto, eventualmente, há boas causas e há bons argumentos. Temos aqui uma boa causa, que é pagar uma dívida que é grande. Sim, tem. Temos que usar bons argumentos. Porque, depois de mostrar-lhe mais, não se perdem só que as causas serem boas ou maus. Perdem que os argumentos serem bons ou maus. E estes argumentos, como estão aqui, não são os bons. E, já agora, eu acho que há dívidas que existem. E não é só esta. Já agora, estamos no assunto ao fim daquilo que eu vi na semana passada. Há outra dívida, que eu também acho que, eu acho que nós devemos ter. Muito honestamente. E devemos ter ou não. Eu acho. O senhor, senhor presidente. O senhor empresta metade da crise e depois sempre resta a conta. Ele tem que dar para o senhor dar-lhe um destino. Foi o senhor ou a Câmara, claro. O senhor, por favor. A Câmara deu-lhe um destino diferente. A Câmara deu-lhe um destino diferente. A Câmara deu-lhe um destino diferente. E, depois... O nosso senhor aqui foi muito melhor. Agora, depois de atribuírem outras entidades, não para dar os encargos que essas entidades tinham. Mas quem entregou foi a Câmara. Essas entidades. Não foi eu e eu. Portanto, o devedor é a Câmara também. Não tenho dúvidas de nós. Aliás, daquilo que eu também vi. E eu não tenho paixões de futebol. Agora tenho a simpatia para a Câmara. Eu tenho que ficar para fora. E pronto. Já que não tenho este grupo, é este grupo. Agora... E pelo União. E pelo União também. E agora... E sobretudo, não gosto de calotes. Isso não é justo. E depois... Há outra coisa. Que também é uma dívida. Vamos lá assumir. Daquilo que eu vi. E ainda pode haver mais. Ou menos. Que é 20 mil euros. De bilhetes. Deliverados nesta Câmara. De? 20 mil euros. Esta Câmara. 20 mil euros. Deliverou a compra. De bilhetes. Esta Câmara. Esta Câmara Municipal Cumpra. Não foi esta. Mas foi a anterior. Deliverou. Comprar. São... 4 mil 520 mil euros. Ao Senhor Presidente. Deliveraram. Disseram as escolas. Pronto. Eu, Presidente. Só porquanto leio, leio. E depois são incapaz de não dizer que assumem-os. E, entretanto, vão pagar. Estão. Eu, isto. Como é que falaram? E o outro? Pois. Estão também... Aqui o todo, e só falam aqui o todo. Não, vamos exigirmos à matéria que esta a... Isto também é falto. Um dia, um dia também acho que, independentemente de lá não ter ido as crianças ou não, isto é uma responsabilidade da Câmara. Agora, comprou, comprou. Obrigado. Está a ser trabalhado. Sobre esta parte? Não, esta parte não. Estas entidades estiveram em 2003, de utilização no Estado, em que se asseguravam as despesas. Esses contratos, até hoje, nem essas três entidades cumpriram, nem a Câmara as fez cumprir. E o que nós pretendemos aqui com esta proposta é fechar isto a 31 de Dezembro de 2016 e elaborar a proposta de novos contratos com estas três entidades para que, a partir de 1 de Janeiro de 2017, as coisas fiquem clarificadas. As coisas fiquem clarificadas. Por isso, eu creio, sinceramente, que a proposta de hoje apresentada, salvando, como já justifiquei, não há desenvolvimento daquelas modalidades, se não houver aqueles pontos essenciais que estão aqui em causa, de que a redação do contrato se possa alterar, retirando isto, por exemplo, ou fomento da atividade esportiva e resolvemos o problema. Estes clubes, estas entidades, que estão em cima da juventude, a Comissão verificou que, efetivamente, elas se encontram a consumir. Coisas fábricas, certo? E a entidade mediadora desse consumo de coisas fábricas e acaba. Lucha tem um contrato com a Académica OEF. Quem é que está sem a massa correspondente a esta despesa realizada? A Académica OEF. A quem acaba incundiu os riscos, claro, os riscos. Incundiu o que incundiu e que estava contrato a ser levado. Cundinâmica OEF, o que ocorre com a grade de coelha. O que é que está acima de uma equipe? Um dos riscos e alguns riscos. Como que entidades estão, é meu que está por tudo? Um dos riscos. Os riscos e os riscos e os riscos, e os riscos e os riscos, e os riscos e os riscos, e os riscos, o riscos que são apenas a cada equipe. A Académica está em condições de... a Académica ou a IEF, que está em condições de e faturas agora, faturas para isso. Tantas coisas que já aqui ouvi, eu gostaria de eles ao menos o poder, e se pudesse chegar a ter que poder olhar para tanto papel. Bernardo, se me recordam de uma maneira, este é o Diabo, e o pedido que teria conosco, era que fizesse acompanhado um parceiro juízo sustentasse isto. O Sr. Presidente apontou dois caminhos, que nos parece implausos, apesar do primeiro, sobre o primeiro carreiro a nossa frequência. Mas, no entanto, eu penso que o Sr. Presidente, à semelhança daquilo que aconteceu na última pandemia, se calhar devia pegar o Sr. Presidente neste processo, encaminhá-la, encaminhá-la ao jurídico, exatamente, com essas duas hipóteses, em cima de cada vez, o dinheiro da atuação. Isso é o Sr. Presidente, com confiança à Câmara. Os Srs. podem vibrar neste sentido, com confiança, que estão a cumprir, ainda que na íntegra, a informação jurídica, datada de 30 de julho de 2007. Foi pesquisada, por exemplo, o Sr. Presidente, eu vou ler, por exemplo, a informação jurídica datada 30 de julho de 2007. O Sr. Presidente, é de 2009. A dívida que aí está é de 2004. É de 2004. Não, mas a questão é, um caminho, um caminho que está em cima da mesa, para atribuir isto, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Mas há uma deliberação de 2009. Mas há uma deliberação de 2009. A pagada. E foi paga. E a deliberação é de 2009. 2009 e 2011. Para os nossos pacientes, está académico. Não, não. Não, não. Para a situação da atleta, depois para o académico. Uma para aqui. O outro não. Aqui. O Mialecco Zés Pesceira era contemporâneo. E foi feito a medida de jurídico, e recontenciódo das outras coisas e terceiras, e é a solicidade de parceiros dos procedimentos a faltar a quantos são representados pedidos, que se pretem com a poluição, no realvado, só há de ser ato e bom. Está bem? e depois de muito se concluir, concluísse por aquilo que propôs no princípio. O contrato deu acesso em nome da Academia de Góia, se acabar lá metes com o link que se toma, com a proteção de mal a comprar, acaba de ter de pagar. Imputou a despesa, a terceira, que é o contador, regula-se em nome. O que é que ela foi vencido neste dodo parecer, que é 2007. Depois de liberdade. Não é dinheiro nem pagou-nos dívidas, é preciosa nos dívidas. E é orçadamente pagado. Agora, se há dívida, ela assume-se que está aí calculada a uma comissão que foi criada e é reiterada, afirmado que há um momento de x que não foi feito. Eu penso que é um caminho. Paga-se. Adota-se. Faça o que é informado e não é pouco. E ouvindo-se para a Academia de Góia, apesar de ter as faturas, nos termos, o que compromisso, nos termos. Eu estou a ver coisa. Mas eu estou a ver coisas aqui, a primeira de... A solução do... ... 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 também é um ponto de busca é difícil... ... por isso o fato ... o mesmo... ... o prazo... ... o fato de nós não... ... o fato de nós não... ... a decisão de transpará-lo... ... o fato de nós não... ... o fato de nós não o conhecemos... ... a solução do campo... ... a solução do mundo... ... a solução do mundo em Acho que a solução 2 resolve todos os problemas. A liquidade é o que não representa. Então, para tudo, as entidades que são referidas tinham protocolo, têm protocolo da Câmara de Organização da Câmara de Saúde. Dois militares? Estão a serviço agora a fazer novos contratos para iniciar as ilhas. Estão a fazer o protocolo celebrado com uma das entidades. Já agora? Estão a serviço agora a Câmara. Estão a serviço agora a Câmara. Que contratos ou protocolos existem em Câmara, que são os entidades que os jovens estão escrevendo a presença do Ministro. do Ministro, da Câmara. Que protocolos ou contratos existem celebrados? Porque há uma principal equilíbrio e a Câmara a direchada Cântica, não basta elegar. Precisava de ver o que é que está há. O que é que está há? É só um processo que agora estamos a iniciar, a iniciar para... Dímida, dímida é passada e contrata. Acabará de ter um contrato bom. Chamo agora aqui, a Associação de São Paulo de Souza. Nunca foi cumprido. A Associação de São Paulo de Souza, em data não definida de novembro de 2003, objecto da decisão da Câmara, em processo de novembro de 2003, inclusive há uma das entidades que explica a semana. Este está assinado. Nunca conseguimos os originais disso. O que eu verifico é que a Câmara Municipal, em 17 de novembro de 2003, sobre o único protocolos de cedência de instalações e educação do Estado de Ciência de Coimbra, com a Associação Municipal do Sul de Coimbra e o Clube de Tarantos, de Atratismo do Santo. Delibração. A aprovar os protocolos de cedência de instalação e educação do Estado de Ciência de Coimbra, uma Associação Municipal do Sul de Curso de Trânsito do Coimbra e o Clube de Tito do Santo, a que dar da sua extensão. Porém, se está apresentado a Câmara Municipal de Câmara, g algorithmas do cedente ao trafico de 10 de novembro de 1999, se está apresentado uma tribunia, O valor de 6,5 euros por metro quadrado, mês, será atualizado praticamente a 1 de janeiro de cada ano, de acordo com a taxa de inflação. Os encargos de manutenção, de luz, água e limpeza, desses espaços livres, são da responsável do segundo outorgante. Os outorgantes, neste caso, à associação de juros. Por isso é que a proposta é para índole-se. O direito do esse valor ser estimado e debitados pelo primeiro outorgante, que é a Câmara Municipal do Comitê, em caso de impossibilidade de faturas para a Câmara. Está aí tudo escrito. Mas a Câmara é cumprida. A Câmara é cumprida. A Câmara é cumprida. Presidente, ele disse, latiramente as cumpridos, nunca foram cumpridos, nem a Câmara fez cumprir, desde 2003. A Câmara tem que pagar o EF, tem que ter que ir lá no site. A Câmara é cumprida. O contrário de 2,3, 6,6,6. Estes processos vieram aqui, naquele processo que foi retirado. Está bem. Volta a casa desse comestito? Não, está aqui a ver, não. E é, nesta altura. Quanto aos encargos com a poluição dos espaços decididos para a prática, a cumpridação dos espaços de vida preta? Pois bom, pela infratizagem, nós ouvimos, nós recebemos, nós recebemos, nós recebemos, mas em caso de nutrição, de preferidas salvas. Com efeito de operação de aula, limpo à Académica do AIF, e carrega os custos de limpeza e a cidade de água, por meio do protocolo, se obrigar ou apagar ao município de Pesbra? Pois é, Presidente, então o protocolo é com o município? Claro, mas não tem nada a ver com a Académica. Isso tem uma relação entre eles e a Câmara. Por isso é que esta proposta vem neste sentido. Eles não devem nadar ao banheiro. Desse modo, para as despesas de não ser págrias, há a COIF, nos exatos termos, dos protocolos de segurança entre as entidades e o município de Coimbra. Também cá está escrito. Esta informação é feita em 28 de Maio de 2014, estou a ver lá agora. Foto a copa. Isto aqui está, no exato de política. Já dito aqui que é para pagar a COIF. Conclusão, faça o esforço para subscrever o que é concluído que os encargos com a utilização dos espaços cedidos para a prática de formação de jogo e de atratismo não darem andar à COIF. Sugerindo-se, com vista à resolução deste conflito, já se arrasta desde o início da regiça do acordo à COIF 2004, que a Câmara acorde com esta regra sobre o pagamento dos consumos de energia e água através da inflação possível de contadores. exclusivos para as instalações, de cedidos, associações responsáveis pela modalidade de atratismo de juro, no SAC. Só que se tal instalação não for sustituível, devem as partes a coordenar a COIF de forma ou montantes para a indicidade e o dado do pagamento dos consumos. É o que consegue surgir de melhor opinião se lhe oferece informação dos consumos. E é com base a isso que esta proposta aparece. É a partir disso que os contratos a sobre sequestras de unidades a partir de 1 de janeiro sejam planificados em função disso. Esse é o seguinte. Para resolver isto, porque é o que eu vou traçar. Também para resolver isto, é pagar-se a dívida à COIF, que isso... Já é tempo para ser jurídico. Não, porque eu não sei como é que se vai pagar uma coisa que a gente não deve. Não devemos dizer. Há a COIF. 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 É bem, está incluído ou não o Estádio Etv A Universidade da Coimbra que eu desdeignava antes. Há a COIF. Está incluído ou a Cámara deflectiva de uma faixa. Para o Sr. Presidente, por favor. . Eu não conheço a點... E como este cidadão? A Cámara Municipal do Coimbra é Magnetu em torno de despesas que incorreram cargo da a'емes... Resultante da prática das modalidades que aqui são respeitadas destas entidades que estão em causa, em causa que estão aqui, é o plano, cuja esterilidade disse que chegará a despesa, cuja despesa está a ser, ou a EF até agora não foi necessita. Isto é insufismado, não é? Vai ser necessitado. Porque acaba, para aquilo que eu diria, é que tem a obrigação de obrigar estas entidades, a pagar? Então já o ano passado, podia ser decidido isso, com proposta que... Podia, podia, mas não é a mesma coisa, porque o que existe aí é que não verifica a decisão É que agora o princípio não é a mesma coisa. Mas quando é que a Câmara notificou os clubes, já agora? Quando é que a Câmara notificou os clubes, bem? É que por aqui não se tem a obrigação. Bom, quer dizer, eu já lhe disse, então não é repetido. Desde 2003, os clubes não cumpriram, nem a Câmara fez cumprir. A proposta que aí está é relativamente tosco. Não fez cumprir, pá. É a proposta que aí está. É assim que fazem todos os paipos, desgraçando, com o alto de contador. Paguemba. 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 Eu acho que a solução é essa, senhor presidente. Essa qual? Essa a sua? O que o senhor acabou de dizer é assim. E aí todos tranquilamente dizemos assim, tira-me, é isto? Está escrito? Os juristas já escreveram. Obrigado, senhor presidente. Seus vereadores, reconhecimento da dívida da ACOF. Segue. O Luí Carlos está-lhe votado. Está bem, estou-lhe. Os parceiros, os parceiros do nosso gabinete. Não, 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 eu de momento aqui não os conheço. Hoje nem eu. Não tem recolhas. Até quando? Mas foi a semana passada. Mas foi a semana passada. Não, parceiros e parceiros, a nós dão-nos informações. Resumindo. Pau, Paulo e João Paulo, os dois em particular. Sabem muito bem o que é isto. O cara. Desde 2003. Eu não sei qual é que eu sei devido a informação. Neste sentido, bem soportada como para ser justa. Não me percebam. É uma segurança para todos qual é que eu sei. Eu não tenho insegurança nenhuma. 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 Não tenho anything the way to the chợgy of major. Shoot you. Uma decisão tomada em… Inísima de titâ состояниi, de 2001. Instalação de contadores… Aquilo que haver sociais… É aqui a problema… Não foi aposta por aqui. Técnicamente, era… Não sei, eu fui uma frente e eu decidi. Como é que se voem para a área de direção do Estado? Essa é outra questão. Deixando-nos a estante extrair na UIF, deixando-nos a estante... E essa não há... É capaz, mas está aqui muito. Tem a proporção. Descobrida. Sim, mas técnicamente sim. Técnicamente não. Não é possível. Não é possível. Alguém pensou que era possível? Sim. Seus vereadores, eu impliquei uma inclina para uma segurança razoável, faça aquilo, por exemplo, da dívida ou melhor. Da despesa, não é da dívida. É o reconhecimento da despesa suportada pela Académica UIF por causa destes tipos de situacionais. E, portanto, a ACUIF deve ser resistida a despesa que suportou. a ter de ser executados pelos mesmos médicos públicos, como se fosse esse, sabe? Então, como é que se concretiza essa deliberação? Exatamente. A Câmara. A Câmara. A Câmara. A Câmara. O que é que é que existe? Não é possível. A Câmara. A Câmara. A Câmara. Obrigado. 5-2. Enquanto se tenta apurar esse assunto, interrompe-se a análise e vamos passar ao ponto seguinte. Penso que eu vou partir aqui e as coisas estão em condições. Contrato do programa com o Clube PT para a produção de São Guilherme e se corta para a energia. Então, isso vai arrancar com o Clube do V classes de São Guilherme. Assim, as listas está em confusão. Coation, o Clube tem cuidado com o Clube do V classes. Quando vocês fizerem o Clube do Vances de São Guilherme e o Clube do Vances de São Guilherme de São Guilherme. Na época de 16 e 16, isto é muito suposto que o PT tem a servidão penal de vida.